Para ter acesso, o sistema precisa estar disponível na cidade. E um sinal disso é quando o número 40199 envia mensagem para todos os usuários de celular de determinada localidade, convocando para adesão ao projeto da Defesa Civil Nacional. É só responder com o CEP do local que se quer monitorar, esperar a confirmação e pronto, o celular estará apto para receber os alertas. Possíveis alagamentos, perigos de deslizamento de terra, tempestades, vendavais e orientações sobre o que fazer diante de um desastre em áreas de risco. Se você está em risco, nada melhor que um aviso para você poder sair antes do que é acontecido. É importante as pessoas serem avisadas e serem também conscientizadas que precisam sair. O serviço de mensagem de alerta é de graça e desde o início do ano está em fase de teste em municípios de Santa Catarina e do Paraná e com resultados positivos. Nós tivemos 25 mil pessoas cadastrando os seus CEPs e elas têm recebido, foram emitidos no período todo, 144 alertas, dizendo de alagamentos, de deslizamentos, todo tipo de desastre natural. Diante dos resultados apresentados no teste, a Anatel vai seguir com o sistema para outras regiões. Pretende aumentar a abrangência para outros municípios em Santa Catarina e implementar o monitoramento no estado de São Paulo. O gerente da Anatel disse que está em estudo a expansão do serviço por meio da TV por assinatura. A intenção é minimizar os danos com os avisos. O usuário vai estar na sua programação usual e quando o alerta vier pelo Senad vai se sobrepor à programação dele, um pop-up dizendo a orientação que os órgãos de defesa civil emitirem.